O ano da juventude no Mercosul começou em julho deste ano e vai até julho de 2013. Para marcar a data, um debate sobre o assunto aconteceu agora há pouco durante a cúpula social do bloco. E é de lá que a repórter Priscila Machado traz ao vivo as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Mais de 70 milhões de jovens entre 15 e 29 anos vivem nos países do Mercosul. E discutir os temas de interesses desses jovens é o que está acontecendo aqui nesse encontro. Sobre o assunto eu converso com Severine Macedo, secretária nacional de juventude. Os problemas que afetam os jovens são comuns nesses países? São muito parecidos. Os jovens sempre são um dos públicos que mais são impactados em momentos de crise, por ausência de políticas de maneira global e de maneira estruturante, mas também são os mais beneficiados no processo de crescimento econômico e de inclusão social, como está acontecendo na região. No entanto, tem um passivo histórico de uma ausência dos estados na construção das políticas públicas para a juventude. Isso faz com que, num cenário no Brasil, por exemplo, na Argentina, no Uruguai, que mesmo com o crescimento econômico, geração de emprego, com superação da pobreza, os jovens ainda são mais impactados pelo desemprego. Então, o número de jovens empregados é maior na região do que a população adulta. Os indicadores de trabalho decentes são os piores na juventude, então a precarização é maior, a informalidade é maior, a dificuldade de conciliar estudo e educação é uma característica. A situação de alguns segmentos mais vulneráveis, como os jovens negros, especialmente as mulheres, os jovens rurais e indígenas, é muito parecida. Cresceu muito o acesso à educação em todos os níveis, inclusive a universidade, mas a gente ainda tem muitos jovens fora da escola, inclusive jovens que não estudam e nem trabalham. Então, é uma realidade desafiadora, porque pese os avanços, a gente ainda tem muito desafio e são muito similares. Isso contribui para a construção de uma agenda integrada, de fato, a nível do Mercosul, mas, sem dúvida nenhuma, aumenta o compromisso dos países membros em promover políticas que revertam esse cenário. Esse é o grande desafio que se coloca em debate nesse momento. Qual é a importância dessa discussão em conjunto entre todos os países do Mercosul? É extremamente importante, porque a gente precisa ainda fazer pactuações em relação à política. Muitas vezes, nossos governos ainda olham os jovens como público-alvo. Nós estamos falando de 70 milhões de pessoas, nosso país está envelhecendo. Alguns países como o Uruguai, por exemplo, a população jovem já é muito pequena, coisa que no Brasil a gente ainda tem 53 milhões de pessoas jovens. Então, é uma oportunidade para o crescimento econômico, para o desenvolvimento social. Os jovens são sujeitos estratégicos do ponto de vista político e cultural também. Então, a pactuação sobre, por exemplo, a mobilidade dos jovens na região é importante. Um programa que está sendo discutido sobre mobilidade acadêmica, para que os jovens possam estudar em universidades de todos os países. Essa agenda do trabalho está sendo discutida já pelos ministros da região. Então, é possível sair daqui com acordos, sim, que fortaleia essa agenda nesses países, especialmente a partir da participação social. Essa é a cúpula social do Mercosul, que reúne especialmente os movimentos da região em diálogo com os governos. A gente espera, de fato, que fruto desse diálogo, com as críticas e com as sugestões que vêm dos movimentos sociais, então amplie a participação da juventude em cada país, na região, para que eles deixem de ser visto só como público-alvo, mas seja fortalecida as suas políticas específicas, que as políticas globais, universais, reflitam as demandas da juventude e para que os jovens tenham mais proatividade e participação, inclusive no fortalecimento da democracia da região, que é tão cara e demorotando para ser construída. Quantos jovens, jovens de todo o país, estão participando desse encontro aqui hoje? Qual é a expectativa desse encontro? Ao todo, a cúpula social está envolvendo em torno de 400 pessoas. Destacou-se muito ontem na abertura, por exemplo, a participação da juventude. Acho que em torno da metade dos participantes são jovens. Tem jovens em movimentos sociais do campo, da cidade, sindical, políticos, de grupos específicos. O Parlamento Juvenil do Mercosul também está participando. Então, reflete um pouco dessa diversidade que é a juventude no Brasil e na região. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que os jovens podem participar dessa discussão pela internet, enviando perguntas e sugestões pelo www.socialmercosul.org. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. E lembrando que os debates sobre a juventude no Mercosul acontecem daqui a pouco e a NBR transmite ao vivo todo o encontro. Acompanhe. Ok, vai. E aí